Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? É quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, segundo episódio da nossa série de Resident Evil Village. Começar agradecendo a Kevcom por ter fornecido esse jogo antecipadamente, o que me possibilitou trazer essa série pra vocês. Lembrando, também jogarei em live, vamos ver segredos, tem muito conteúdo pra série de Resident Evil Village que eu estou muito empolgado. O primeiro episódio foi muito bom, se você assistiu o link da playlist, está no topo da descrição. Sem mais delongas, vamos continuar, carregar os dados mais recentes. A gente estava dentro da casa. Ai, ai, e agora, senhoras e senhores, se você... Oh, minha nossa. Ela falou aqui, ó. Estou jogando no Playstation 5, tá? Jogo bom demais aí. Nossa senhora, bonito, né, mano? Ah, é importante deixar seu like e se inscrever. Eita, peraí, tá mó festa aqui, moleque. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer. Calado, Anton. Ele ajudou o Leonardo e a Helena. A gente estava se virando bem sozinho. Ah, tá, velho. Deu pra ver. Vem aí, Anton. Sente-se. Sobraram só vocês, do vilarejo todo? Só a gente. Só a gente. Não sobrou ninguém. Um incapaz, imprestável. Deu uma vaca chorosa. Meu Deus. Traz um velho ensanguentado e um forasteiro, como se não fosse nada. E acha que vai ficar tudo bem. Então sai daqui, meu irmão. Quem é você? Não tá nada, Ben. Os infelizes lá fora foram destroçados. E amanhã... Amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana! Já chega. Essa casa protege a minha família, as gerações. Bêbados ou não, são bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja. Alguém pode me explicar? Que porra tá acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. E então vieram mais... Espera aí, Luísa. E mais. Cadê o seu marido? Eles... Não. Não, ele está por aí. Em algum lugar. Ele foi buscar ajuda. É. É. É isso. Ele foi buscar ajuda. Vamos rezar. Por ele e por nós. Boa ideia. Vamos. Vamos. Eminentes, ouçam nossas vozes, unidas em referência. Nós nos invocamos da treva infinita, para que nos leve a um nosso destino. Que? A lua da meia-noite se ergue em atas imediatas. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte, procuramos sua glória. Mãe Miranda. Agora, o chá já deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. Reza. Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Está falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fodida. Mas tem sabedoria em sua devoção. E espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. Ah, legal. O que foi, Leonardo? Você está bem? Ah, legal. Ah! Helena, vá atrás! Eu esqueci tudo, velho. Bom, hein? Solta ele! Caralho, velho. Desculpa, pai. Ele não era mais o seu pai. Você agiu bem. Helena, Helena, não! Não tem mais jeito. Papai! Está tudo desmoronando. Não! Não dava para salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixa em paz. Não. Vamos sair daqui. Juntos. Caralho, velho. Eu tenho que sair daqui. Fuja da casa. Tá, deixa eu recargar a arma aqui. Está pegando fogo para lá. Tem uma cozinha, velho. Parece um saco. Ai, saco de moeda mesmo. Parece um saco de moeda. E é mesmo. É a moedinha do jogo que é importante a gente ter, né, velho? Cartucho de escopeta. Mas parece que é isso, hein? Deixa eu pegar a faca que eu vou bater em algumas coisas. Tem umas plantinhas aqui. Será que dá para pegar? Não dá. Beleza. Tem mais uma gavetinha. Nada aqui. Outra gavetinha. Nada. Cara, tem que explorar com calma, cara. Resident Evil. Ainda mais nesse que os recursos estão indo embora meio rápido, mano. Pô, Helena, aí. Eu vou te falar que eu não sei como é que a gente vai sair daqui, não. Tem algumas coisinhas por aqui. Esse aqui é o trecho de outra demo, né? Aí, ó. Pera. Não funciona sem a chave. Ok. Então eu preciso achar a chave do carro. Agora não tem. Pelo menos eu sei o que eu estou procurando, né? Facilita um pouco a minha vida. Pelo jeito, não está nessa sala aqui. Não tem nada nessa sala, inclusive, né, mano? Opa. Erva. Nice. Tem que olhar com calma, né, mano? Opa. Tire a chave de fenda do chaveiro se precisar. Chave de fenda do chaveiro. Eu preciso da chave de fenda do chaveiro. Eu preciso. Coloquei só se precisar, mas eu preciso. Cara, engraçado, né? Eu imaginei que ia estar aqui por trás, assim. Mas não está, mano. Chave de fenda do chaveiro. Mas é que eu não abri, hein? Aqui, ó. Chave da picape. Beleza. Examine atentamente para descobrir novas... Aqui, ó. Tem uma chave de fenda ali, ó. Como que eu faço? Aqui, ó. Examinar. Chave de fenda. Beleza. A chave de fenda é para pegar o brasão lá fora, chat. Lembra que o brasão estava preso aqui? Inclusive, era na frente dessa casa. Droga. O fogo está se elastrando rápido. Vamos embora, minha filha. Chave da picape. Nossa, eu estou muito machucado, velho. Estou com o pé na cova. Nossa, tem combustível no carro, né? Alguém parou para pensar nesse fogo no combustível? Não, né? Gente, por que essa parece uma péssima ideia? Meu Deus, mas que ideia terrível, Alguém. Que ideia terrível, mano. O que foi essa ideia do carro, irmão? Mano, essa ideia do carro, velho. Não faz o menor sentido isso, mano. Deixa eu só... Nossa, mano. Meu Deus. Não faz o menor sentido, mano. E tenta não inalar a fumaça. Eu sei. Obrigada, Rita. Eu sou mesmo. Eu sou muito gentil. Deixa eu... Você é gentil. Mano. Espero que sua família esteja bem. Eu também. Quando você sair daqui, talvez... Vem. Vai dar certo. Ali. Essa é a nossa saída. Graças a Deus. Mas e aí? O vilarejo ainda está cheio de monstros. Não dá pra lutar contra eles. São muitos. Ei. Aí, não fala assim. A gente acha um lugar seguro pra você até eu achar minha filha. Aquele castelo deve ser seguro. Não. Naquele lugar só tem sangue e morte. E eu não quero ficar só enquanto você. Pai? Helena, não. Não é mais ele. Não mais. Helena. Ele disse meu nome. Pai. Espera. Não é seguro. Fodeu. Fodeu. Sobe nele, velho. E não vai. Salva sua filha. Helena. Não desiste. Vem, Jara. Caralho, meu irmão. Mas não sobrou nada. Um começo. Por que todo mundo está morrendo? Por que todo mundo está morrendo, mano? Que loucura. Isso... Isso já é demais. Não dá pra entender mesmo, não. Está tudo muito louco, né? Como que a gente caiu nesse lugar horroroso, mano? Credo. Esse lugar ficou maluco. Por que está acontecendo essa merda de novo? Ele socou a mão. Ai, nossa, deve ter doido tanto isso. Ele deu um soco com o buraquinho da mão. Mas saímos. Saímos. Vamos embora. Nossa, velho. Teve aquele moleque que saiu pra explorar lá e ele tá vivo, né? Vamos aqui, ó. Chave de fenda. É isso que nós queria, ó. Quer dizer, a gente foi lá e matou a família inteira, mas tudo bem. Porque afinal de contas a gente tem uma chave de fenda. Temos um brasão do demônio. Ah, a porta tava aqui, né? Ah, legal. Caralho. Eita, caralho. Meu irmão, eu não sei e não quero saber. Vamos dar uma olhadinha pelo mapa? Que isso aqui eu deixei pra trás. Era um ponto de salvamento. Aqui tem o poço. Uma fechadura. Aqui é um lugar pra eu abrir com gazuar. Que eu imagino que não é uma coisa que chave de fenda. Onde tava aquele portão que eu precisava do brasão? Chave de insígnia de ferro. Aqui, o portão. Eu passo por fora da terra alquevada e vou pela igreja. Deixa eu dar uma voltinha aqui por fora. É por aqui mesmo, né? Eu tô muito louco. Tá, acho que eu tô muito louco. O jogo me obrigando a ir pelo meio desse mato alto aqui. Tá me deixando numa... Ali, ó. Ó quem tá ali, ó. Aô, véia! Morte. Hã? Isso. A morte visitou todos eles. É isso. Só veio dar essa... Quando fica vermelho é porque faltou coisa, né? Tem coisas de gazuar ali. Tem coisas que precisa da chave de insígnia de ferro. Essa chave da insígnia de ferro eu não achei. Nada, véia. Nada. Então, vambora. Eu vou abrir aqui. Vamos ver o que acontece. E essa aqui? Qual que foi? Não, isso aqui eu preciso da manivela. Cara, engraçado, né? Parece que falta muita coisa pra explorar aqui. Ah, não é aqui? Ué. Ah, não é pra lá, né? É pro outro lado daquele portão ali, não é? Eu acho que era por aqui, ó. É aqui, ó. É porque eu acho que eu não... Não, esse aqui é o do demônio. Ah, ele tá comendo alguma coisa, ó. Tipo, aí ele fica meio que assim, ó. Ah, encaixei, ó. E o brasão da donzela. Ah, a donzela tá batalhando com o teu caralho. Que da hora. Deixa eu encaixar a espada ali em cima, ó. É da hora, né, mano? Bom, essa era uma das aberturas que a gente queria. Cara, eu tô deixando muita coisa pra trás. Será que... Eu tô um pouco preocupado... De... Bom... Deixa eu ver, né, mano? Itens criar, itens chave. Eu só tenho a foto da família. Então é isso aí, mano. Nossa, moleque! Que de graça. Caça em um animal no modo história. Por vários motivos de foda se eu matei esse bicho aqui. Só tem sangue e morte, né? Aí eu falei... Caralho, deve estar um frio nessa água, meu irmão. Mas tem uma cordinha presa ali. Eu queria ver o que que é. Mas tudo bem. Eu vou só avançar aqui pra dentro dessa... É uma mina? Uma cripta, velho? Sei lá o que que é isso, mano. Tá muito silencioso, né? Eu já acho que tem... Isso aqui é o quê? Ah, pensei que era alguma coisa pra cortar a fechadura. Sei lá. Eu já tive um... Eu peguei, não, um negócio pra cortar a corrente e tal, já. Ó, mais um lugar pra colocar... Ora, ora! Ai, meu Deus do céu! Não achei que tinha sobrado alguém. Você deve ser bem forte. Hã? Quem é você? Eu que te pergunto, né, parceiro? Você não é daqui. Melhor ainda. Ai! Que isso? Mãe Miranda vai adorar você. Meu amigo! Isso foi um pouco de graça, na real. Tudo bem. Para de choro. Estamos quase lá. Esse homem não presta pra nada. E as minhas filhas, por acaso, adoram entreter forasteiros. Além disso, eu garanto que se confere esse homem imortal à casa. Minhas filhas e eu providiremos as passas do sangue sacrificado dele. Quer dizer... Ele acordou. Você vai... Calem a boca! O quê? Onde? Você vai foder com a escondida. Cadê a diversão nisso? Dê-lhe pra mim. Que eu farei um espetáculo pra todo mundo se divertir. Ah, sem graça. Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é certo. Blá, blá. E se o pau de um cara for cortado no castelo? Mimim. Ouvir todos os argumentos. Alguns foram menos persuasivos que outros, mas... Eu tomei uma decisão. Heisenberg. O destino do homem está nas suas mãos. Mãe Miranda, eu protesto. Heisenberg é uma criança e a devoção dele a você é questionável. Dê o mortal a mim e eu me carregarei de preparado. Feche essa matraca e aceita que você perdeu. Vai procurar comida em outro canto. Cale-se agora, criança. Os adultos estão conversando. Nem eu sou criança. É você quem está questionando a decisão da Miranda. Você não saberia o que é ter responsabilidade. Ah, claro, adultona. Não sei quem é a maior. Você é o seu ego. Briga, briga, briga. Eu não tenho direito a uma opinião. Eu tomei minha decisão. Não aceito questionamentos. Lembrem-se de onde vier. Obrigado, mãe. Licanos e cavalheiros. Agradeço a paciência. Agora os jogos vão começar. Vejamos o que ele faz. Ethan Winters. Se prepara. O que é isso? Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Nossa, nem fudendo, velho. Caralho, que terror, mano. Que... Meu Deus. Meu Deus. É só correr. É só correr. Não tem o que fazer. É só correr. Corra pela sua vida. Muito legal, Ethan. Um arqueiro. Ai, olha quem tá aí. Mano. Nossa, velho. É muito bicho pra todo lado. Você ainda tá vivo? Impressionante. Ai. Fudeu. Agora fudeu. Se tiver que ter uma resposta aqui, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer. Ali, ó. Já vi. Caralho. Minha nossa. Você realmente é tão forte quanto dizem. Ha. Você não achou que eu ia deixar você fugir, né? A dona e o povo precisam de entretenimento. Então agora tá na hora do belo. Morri. Tranquilo lento. Gran finale. Ai. Morri. Nada como um churrasquinho. Pera, eu só não entendi. Porque eu caí e aí eu tava tentando quebrar aquele negócio ali. Mas não tava deixando eu quebrar o bagulho ali. Isso mesmo. Corra pela sua vida. Tá, beleza. Por aqui, o bichão vai aparecer. Eu não tenho muito o que fazer. Que horror que tá acontecendo com o item, né, mano? Nossa, que pânico, velho. Você ainda tá vivo? Impressionante. Merda. Aí levantei, beleza. Aí corri pra cá, abri essa parelhinha aqui quebrada. Foi. Agachei, avancei. Teta baixando. Cara, eu não faço a menor ideia. A menor ideia. Tô muito, tô muito preso. Beleza, passando. O teto continua amassando a gente. Você realmente é tão forte quanto dizem. Vambora, rápido. Você não achou que eu ia deixar você puxar. Não! Ah, vambora, velho. Se liga, chat. Eu acho que não acalmou ainda não, hein. Aquelas aberrações estão com a Rose? Mardinha. Munição de pistola. Tô armado, hein, manos? Estou armado, estou armado. Let's go. Caralho, pelo jeito. Tem uma galera que chegou mais longe ainda, hein, nessa fuga aqui, mas morreu logo depois. Esse cara, literalmente, tava jogando um jogo com a gente, né? Sem o menor exagero, assim, dizer isso. Ah, eu lembro daqui, velho. Foi por onde eu entrei, mano. Ok. Mas e aí? O que eu tenho? A gente encontrou as aberrações, certo? Até aí, beleza. Mas eu não liberei nada mais, né? Eu não liberei nenhuma ferramenta. Aqui tá trancado, mano. Quer dizer, eu não mexi na porta ali agora, né? Eu vou fazer também, usar a geral no meu... No meu inventário, tá ligado? Tipo, a arma eu nunca vou mexer. A faca eu nunca vou mexer. Como é que gira? E a escopeta eu nunca vou mexer. Aí as munições podem ficar por aqui. Utilizar, enquanto as poçõezinhas ficam ali. Beleza. Consegui essa... Ah, peraí. Aqui eu tinha mexido naquela hora e ele não deixou, né? Mano, conseguimos sair, hein, velho. Caralho, velho. São pessoas, mano. Espantalho feito de gente, irmão. Que horror. Eu estava esperando você, Sr. Winters. Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você. Um herói em busca da filha. Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas. É, e você também. Sou só um humilde comerciante. Aqui? Perdoe meus modos. Pode me chamar de duque. Vamos aos negócios. Armas, munição, ungüentos. Tudo que precisar, eu arranjo. Itens. Bem-vindo, item. Ah, aí está algo que nunca vi. Comprar itens. Tem suprimentos. Beleza. Ele tem desde... Gaste hoje e viva até amanhã. É o lema da loja. A gente tem, por exemplo, receita de munição. Interessante. A gente tem isso aqui, que é o quê? Bagagem extra. Aumentar o espaço para itens. Receita de munição de fuzil. Uma pistola personalizada. Olha. Pistola personalizada poderosa que usa tecnologia anti-arma bioquímica deixada por Arbitwusker. Bônus do pacote. Que da hora, velho. E é só duzentinho. Tem primeiros socorros. Amuleto de arma do Sr. Unipresente. Peça personalizável de pistola. Equipe para dar um charme. Mais um bônus do pacote trauma, que é da versão do jogo que eu tenho, eu acho. A gente já tem a faca e a doze, porque eu não deixei passar. Tem um gatilho sensível. Aumenta a cadência de tiro. Cara, eu vou pegar essa aqui. Equipar peças. Ai, que bonitinho. Tá bom. Aqui eu posso, tá, filtrar. Ok. De armeiro. O que temos? Ah, eu tenho upgrades para arma. Mas assim, qual que é a dessa arma que eu peguei, velho? Bom dia. Have a nice day. Equipei. Orra, nice, hein, mano? Caralho, gostei, gostei. Mas então, mas o problema é que eu comprei esse negócio agora e eu queria, tipo, sei lá, ter meio que espaço para guardar a minha outra arma, né? Aquilo ali é meu baú, não é? Não, aquilo ali, tipo, é um baú temporário, né? Ah, estava mesmo pensando em formas de passar o tempo. Itens. Tá, e aí depois eu posso melhorar poder de fogo, cadência, né? Também melhorar o poder da escopeta e tudo mais, né? Ó, esse aqui, por exemplo, já é muito bom. Ah, mas é 8K para melhorar o poder de fogo da escopeta. A carteira do Duque, ele compra itens meus também. Então eu posso vender coisas para ele. A própria pistola que eu estou equipado, eu posso vender muito mais caro do que esse revolvinho aqui, né? 8.150. O rifle, mano, 13K. A mina. Pô, então, mas por enquanto eu não vou vender, não. Eu não estou vendo muita utilidade. Eu volto, meu parceiro, o que eu queria... Mas aí tem um cavalinho, gente. Só que o que eu queria era um... Um baú, tá ligado? Baúr. E agora eu ferrei meu inventário, mano, quando eu peguei essa arma do Esker aqui, velho. Ai, caralho. Castelo Dimitrescu. Muniçãozinha para pistola. O que é isso aqui? Parto de um menino de três... O quê? Rednick. Parto de um menino, três meninas. Mãe Miranda. Reunião com a senhora Dimitrescu. Primeiro de fevereiro, Duque. Discussão de negócios. Três filhas. Bela, Cassandra e Daniela. Tá bom. Beleza. Descolei pólvora. Cara, então, velho. Que loucura, né? Porque agora eu realmente tô... Vou colocar ela no atalho aqui, velho. Que essa arma aqui é a braba, mano. Dinheirinhos. Nada acontece quando eu aperto o botão. Ok. Hum, tem coisa pra explorar aqui, né? Por isso que a salinha ficou vermelha. Cara, eu só tô preocupado que eu deixei muita coisa pra trás no vilarejo, tá ligado? Mas talvez eu acredite que eu volte quando eu conseguir mais ferramentas. Isso aqui é plantinha? Eu consigo lutear? Não. Tem uma porta aqui. É galera aí. Moleque, é bom que a gente já entrou quebrando tudo, né, velho? Tô nem aí. Invasão de propriedade e vandalismo. Tinha alguma coisa se movendo por ali. Mas tá trancada. Bom. É isso. Temos só um caminho pra seguir e é pra frente, né? Minha nossa. Uma mansão, velho. É só o que me faltava. Para que a salvação possa adivir o clarão dos anjos... Ih, tomei. Ai, que caralho. Feel good. Ai... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. É agora. Vamos dar uma olhada. Ah, ora ora Ethan Winters, se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, não foi? Nossa senhora, é tudo em família, mano. Vejamos se você é mesmo especial. Sim, mãe. Eita caraca, mano. Está ficando meio em si. Vamos devorar a carne dele depressa, mãe. Mas fui eu que capturei ele. Ora, ora, meninas. Antes tenho que informar a mãe Miranda. Mas depois, bom... Haverá o bastante pra todo mundo. Levantem-nos. Espera. Oh, cuidado com o que deseja. Entendemos. Espera. O que estou fazendo? Cara, me deixaram preso aqui, velho. Que ódio, mano. É toda hora isso, mano. Ai. 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 Cuidada. Cuidada. Como você faz o braço? Ai ai. Eu 김una. Quanto você puisque também no cruzes? Muleque! O item tá passando Por uma situação, meu amigo Que isso? Taça de carmesim Tesouros, veja seus tesouros no inventário Taça de vinho, tinta de dimitresco Vermelho como sangue, valioso Isso é o que eu vou provavelmente vender E levantar uma boa grana, mano Caraca, o exploring no game tá muito importante Tá muito importante Então, mas sabe o que elas são Pra elas estarem comendo Olha, mais uma tranca fácil de arrombar Eu preciso da gasoar logo, né Quando eu liberar a gasoar, eu vou liberar muita coisa no game Donzelas da colheita Cara, elas são tipo Não sei se elas são tipo um lobisomem Ou se elas são tipo um zumbi, talvez Não tá muito claro Ah não, ali é o negócio que eu consegui abrir com a gasoar Aqui, ó Porque eu não consigo desvendar, mano Eu não consigo dizer pra vocês Ah não, elas são zumbis Ou elas são vampiros Ou elas são, sei lá, mano Elas são umas bruxas, umas criaturas demoníacas Sei lá, tá ligado? E todo mundo, né Toda a família, quer dizer Teve o irmão Só a mãe Miranda que não dá pra entender Será que ela é uma cultista, né Aparentemente foi ela que deixou a família assim Diria eu, né Pelo que ela falou, inclusive, parece Anel de olho castanho Fragmento de cristal Beleza, hein Vai luteando Pólvora Pólvora Importante pra eu criar munição daqui a um tempo Estranquei uma Ué Estranquei e voltei, mano Ah, tá Porque, beleza Aqui é um lugar que, tipo No futuro, talvez eu explore mais, né Mas no momento Não é o que eu tô procurando, não Eita, nós Tá, eu vou ter que colocar umas cabeças nesses bustos aqui Ok Deixa eu só ver essa mensagem que eu não tinha terminado de ler Para que a salvação possa adivir o clarão dos anjos Há que cobrir Para... Peraí, 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 peraí Para a salvação possa adivir o clarão dos anjos Há que cobrir Bom, a gente veio daquele lado Daquela vez não tinha nada Então dessa vez eu vou subir Alguma coisa eu tenho que colocar aqui para... Bom, não vai ser esse anel Fala nesse anel, eu consigo olhar ele Beleza É da demo, né Eu tinha ouvido falar que você tinha que arrancar o olho Eu não sei quem que me falou isso Acho que foi no... Ah, acho que foi o Lucky, mano Ele me falou que ele arrancava o olho de um anel Então era esse mesmo Munição de pistola, ok Nada por aqui Pegar as moedinhas Parece que tem alguma coisa embaixo da escada Aqui a gente tem algumas portas Aquela ali está fechada Vamos ver se aqui Está trancada pelo outro lado Então a gente vai ter que subir as escadarias mesmo Salada do vinho O fluido químico Para fazer coisinhas Que é isso aqui A vinicultura do castelo de Mitresco Tem origem no século XV Muito antes dos atuais moradores do castelo A Alcina de Mitresco Usa essa técnica lendária Para enriquecer o sabor do vinho E colocar um buquê bem volumoso O seu melhor vinho É o Sangues Virgenes Ou Sangue Virginal Que é mantido em um frasco especial Decorado com flores prateadas Frasco especial Decorado com flores prateadas E é aqui que eu vou colocar Um frasco especial Um frasco especial Decorado com flores prateadas O frasco tem flores prateadas E é isso que a gente vai ter que procurar Para colocar ali Flores prateadas O que ela faz? Ela decora também E colocaram A Alcina de usar essa técnica lendária Para enriquecer o sabor do vinho E colocaram um buquê bem volumoso O buquê volumoso pode ser esse aqui Talvez algum desses Deveria ser o vinho Mas eu não estou achando Claramente tem coisas Para revelar por aqui ainda Mas eu não estou achando E aqui eu vou colocar O pote A garrafa de vinho correta Que creio eu Vai abrir Alguma coisa por aqui Talvez eu tenha vindo Para esse lugar muito cedo Né mano? Talvez Talvez Quando eu dou um olhadão Assim na sala Não me parece nada Que chama muita atenção A não ser ele no fundo Mas depois a gente acha esse vinho E abre esse lugar aqui Trancada pelo outro lado Mais pólvora Pior que elas foram falar Com a mãe Miranda Bom pior não Que bom né Que elas foram falar Com a mãe Miranda E me largaram aqui sozinha Então tipo Aqui ó Tá Isso aqui Eu vou colocar o olho Mas calma Eu não sei o que vai acontecer Depois daqui Ah nem fudendo Vocês não tinham saído Menina Ai 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 Caralha Eu prefiro que não me leve Não vai dar pra me segurar mais Caralho 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 Eu me tranquei Você vai ficar lindo Será que ela morre mano? Caralho 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 Será que eu tô perdendo muito tempo e gastando muita munição com um bagulho que não é pra eu fazer? Ai, cacete! Ó, eu tô oficialmente trancado, né? Não tenho outro lugar pra ir aqui, eu tô vendo. Então, eu tenho essa porta aqui que precisa da chave de mistresco, aqui tem o provador e eu não consigo sair, velho. Eu não consigo sair, mano. Então é isso. Cadê você? Vem, bebê. Não tem o que fazer. Eu vou ter que enfrentar você, velho. Eu e tu, X1. Vambora. Ah, parabéns. Deu o comando errado. Atirei com bolinha. Parabéns. Parabéns. Como é a sensação? Cara, só o provador poderia me salvar e ter alguma coisa aqui. Sinto meu sangue correr. Ah, eu tinha que ter fugido, velho. Eu gastei todos os meus recursos nisso aqui, mano. Que vontade de chorar, mano. Ah, velho. Eu gastei muito recurso, mano. Nossa, que frustrante, velho. Era só ter fugido, cacete. Foi o meu primeiro dia de trabalho no castelo. Foi um choque. Descobri que só havia mulheres trabalhando aqui. Elas insistiram para nunca irritar a patroa e suas filhas. Foi muito estranho. No dia 23. Mano, eu gastei muito recurso. Muito recurso, velho. Tudo porque eu não vi a saída, mano. Nossa, velho. Que merda. Tudo bem. Vamos compensar mais pra frente, mano. É a Lady. É o vinho. Ai, tô revoltado, velho. Que eu comprei essa treta à toa, mano. Nossa, eu gastei muito. Mano, eu criei item, mano. Ai, velho. Pior que ela saiu com a garrafa de vinho que eu precisava, né? Deixa eu ver se essa porta aqui tá fechada. Tá trancada. Tem uns bichinhos mortos ali. Nossa, mano. Que erro, que erro. Seguimos, chat. Imagino que é isso aqui, né? Peraí, vai parar. Eu vou empurrar de novo, vai. Ai. Caraca, que tensão do cacete, mano. Que lugar horroroso. Caralho, eu olho no nível dessa masmorra, mano. Candidatas. Irina, Mihaela, Lois, Ingrid. Negadas. Dandora, Greta, Nadine, Camélia, Bianca, Melina, Astrid, Ludmilla, Rosalinda, Lina, Stefano e Gabriela. Umas seringas. Coisa velha, né, mano? Mas parece meio enfermaria. Tem umas coisas médicas. Aqui é um corpo? É. São corpos. São. São corpos. Ai, caralho. Cara, por que elas estavam fugindo da luz do sol? Elas devem ser vampiras mesmo, né? Acho que elas são vampiras. Irina, apetite saudável. Mihaela, apetite saudável. Lois, apetite saudável. Ingrid, instável. Às vezes alerta demais. Puta que pariu. Eu acho que era pra ter me assustado, mas como eu tô andando meio bunda mole? Que que foi isso? O que que foi isso? Tem alguma coisa fazendo um barulho muito esquisito, mano. Fragmento de metal. Mano, tem alguma coisa fazendo um barulho muito bizarro, velho. Eita, caralho. Tá. Deixa eu ver como é que tá o tirinho no pé aqui. Cada um desses bichos dá um loot, hein, mano? Tchau, tchau, tchau. Os bichos são mega farmável, mano. Eu só tô meio miado, né? Eu consigo criar mais um... Mais uma curinha? Consigo. Eu vou guardar por enquanto, mas... Ai, caralho. Aí me fodeu muito, mano. Caralho. 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 Ah! Beleza, 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 farmar os bichos foi uma boa ideia. Colar da Ingrid. O que é o colar da Ingrid? Ah, é tesouro. Puta, boa, velho. Serve pra espantar o mal valioso. É isso. Não, valeu a pena farmar os bichos, hein, mano. Não são muito difíceis de matar, não. Deram bastante loot. Foi bom isso aqui. Basta ter uns tirantes de escopeta a mais, né, mano. Mas foi no pânico ali. Eu vi que achei e falei, mano, vou queimar. Mas tudo bem, não foi de tudo ruim, não. Assim é bom também porque eu tenho tempo pra lootear de boa, tá ligado? Aqui eu tenho uma escada, mas aqui eu tenho um buraco, né. Eu pensei que era pelo buraco que eu ia. Parece que não. Ah, é por onde os bichos estão saindo, né. É, provavelmente eles spawnam por esses buracos. É por isso que tem vários deles. Tipo, eu gastei bastante recurso. Ao mesmo tempo que eu ganhei bastante recurso. Mas eu acho que farmar os bichos... Principalmente quando é bicho que dá loot garantido que nem foi esses assim. É um negócio que compensa, tá ligado? Não foi muito difícil. Eu me enrolei um pouquinho aqui. Mas você vê que tipo, que não é uns bichos tão difíceis de vencer, tá ligado? Talvez se eu me equipar... Ai, eu lootei tudo da sala, mano. Talvez se eu tiver, tipo, melhor equipado... Melhor preparado, tá ligado? Tipo, eu vou conseguir vencer esses bichos só na base da faca, mano. E tipo, é praticamente um farm infinito de itens, manja? Mais uma sala com aquele brasão estranho, mano. Tá aqui um bagulho que eu quero achar. Essa chave ia gasoar, velho. Porra, vai abrir o jogo pra mim, mano. Você tá aqui de novo, menina. Ah, legal. Já entendi a gracinha, já. Já entendi a gracinha. É eficaz de brano, né? Menina, não adianta nem eu perder muito tempo com isso aqui, não. Hum, tomei. Suas balas não machucam. Seu estúpido bicho homem! Desista! Mexa as mãos! Seu estúpido! Como você? Meu corpo! Está quebrando! Meu verdadeiro. Meu insertinente! Toma, toma! Moleque Matei O que que matou ela agora? Eu não faço ideia se foi o vento Ou se foi a luz, velho Mas ela congelou, mano Mano, ela congelou, chat E agora eu posso voltar e pegar os negócios que eu deixei pra trás Mas, mano, ela congelou ali, velho É isso, mano Foi o bagulho que ela tinha falado lá Que a menina do texto falou Das janelas, mano Fecha as janelas, não sei o que Mas então, mas ela abriu uma fresta Elas falaram, tá abafado Aí ela foi abrir uma frestinha só E elas reclamaram, então é alguma coisa a ver com o ar, mano Foi o ar, velho Foi o ar que levou essa mina, mano Mas por que? Será que é o ar externo? Ou será que é o ar frio? Putz, o ar frio não faz muito sentido, não Luz Putz, possível, mano Impossível Dessa voltinha aqui Porque ainda tava marcando vermelho Ou seja, tem coisa pra lutear por aqui Mas depois eu vou ter que voltar com aquela chavinha mesmo Então dá pra seguir o baile Caraca, mano Foi isso, velho Foi isso, entendeu? Porra Bom demais, velho Bom demais O que é isso aqui? A garrafa de vinho Ornamentada Com flores Sanguis virgines Sanguis virgines Chate, é o seguinte Mais uma pro porão Ela só derramou a sopa Todos sabem o que acontece Quando você vai pro porão Nunca mais é visto Eles drenam seu sangue Sua alma fadada Avagar pelos corredores Saí à procura dela E quando a encontrei Ela estava só pele e osso Roendo a carcaça de um rato Suspeito que serei o próximo Caralho, moleque Esse vinho é feito com o sangue das virgens Sério, sério A gente vai acabando esse vídeo por aqui Esse episódio do Patflix Deu humorinho Aconteceu bastante coisa Eu não acumulo muito Vocês podem se planejar melhor Espero que tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Para muito mais conteúdo E comenta aí O que você está achando do jogo até agora Foi só dois episódios, mano Eu estou ansioso Enfim, eu vejo vocês numa próxima Um beijo do Patifão Até lá É nóis Tamo junto E tchau